Filho, meu Deus, é verdade. Graças a Deus, encontramos de novo. Foram quase 40 anos sonhando com esse abraço. Marli, que é dona de casa, e o filho dela foram separados quando Valdir tinha apenas 10 anos de idade. Valdir, que na época morava com a família em Goiânia, foi raptado pelo pai, um homem violento, que o obrigou a ir para a Bahia e depois para o estado do Pará. Emocionado, Valdir conta que passou a infância e a adolescência sendo espancado, torturado e era até obrigado pelo pai a trabalhar na roça em serviço pesado. Muito agressivo, muito ruim mesmo. Quando eu estava bebendo era pior ainda. O que ele praticava contra você? Batia, me xingava, falava nome que não devia, jogava na cara, muitas coisas. Sofreu muito a mão dele? Sofreu demais, porque naquele tempo não tinha conceito de tutelar, não tinha defesa da criança, e sofriu demais. Ele levava você já para trabalhar desde criança, como é que era? Desde criança, trabalhava, nós juntamos raiz em Luiz Eduardo, que antigamente era mimoso, né? Juntava raiz, roçava juquira, fazia o serviço do grande também. Te colocava para trabalhar mesmo? Para trabalhar, igual uma pessoa grande. E se não fosse? Se não fosse, ataca comigo. Marli, hoje com 60 anos, diz que também era espancada e constantemente ameaçada de morte pelo marido. No dia que o marido dela fugiu, levando o filho Valdir, Marli tinha sido agredida e ameaçada de morte. Na época, ela estava grávida de oito meses. Batia, batia. Batia em mim, grávida, eu jogava no chão. Minha mãe que me acudia sempre. Mesmo grávida, ele te batia? Batia, batia. Era um companheiro violento. Violento, violento. Muito violento, sim. A gente, o animal, a gente criava galinha. Às vezes ele olhava assim, um frango assim, ele corria atrás e ia lá, pegava assim. Até bicho do mato. Muitas das vezes, a gente ia atravessar uns corgos lá em barreiras, assim, tinha aquelas cobras enormes. Ele corria atrás, pegava assim com a mão, ó. Matava assim. Ele era muito violento. E assim, ele ameaçava matar você? Ameaçava. Ameaçava. Já grávida da minha filha Vânia, que faleceu, eu com a Francinete no colo, a Luciene do outro. E a barriga grande, fiquei assim, no canto de uma casa e ele com a faca, assim, ó. E eu só pedindo a Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Até que não me atingiu, né, as meninas. Dona Raimunda, de 85 anos, conta que vivia socorrendo a filha após as agressões. Chegou a presenciar o neto Valdir, sendo agredido pelo próprio pai. Acompanhava, acompanhava o sofrimento dela. O neném dela, esse Moisés, que ela estava agrada, que eu carreguei ela quase desmaiada com a ruindade dele. Ela teve um menino de oito meses, não chegou completamente. Ele batia muito, né? Batia. Só na minha vista, não. Quando eu via, eu já estava toda ferida, toda machucada. Foi Deus que guardou, que não matou. Inclusive, o Valdir também apanhava dele. Apanhava demais. O Valdir, eu falava, batia e pegava ele daqui e jogava naquele muro. Pegava pelo braço assim, ó, tacava lá. Não sei como esse menino sobreviveu desse jeito. O Francisco batia muito nele. Batia muito. Brigava com o pai dele, o pai e filho. O pai do Valdir e o avô. Um com a peixeira, outro com a outra. Vem, vem, pisa aqui se for homem, marcava com o pé assim. Pisa você, pai e filho. Era bom uma pessoa dessa? Marli diz que fez de tudo para tentar localizar o filho. Nessa foto, Marli aparece ao lado da mãe, segurando o filho Moisés, que nasceu logo após o sumiço de Valdir e o pai dele. Os outros três irmãos de Valdir também aparecem na foto. Valdir diz que não possui nenhuma foto de quando era criança e adolescente. O pedreiro diz que viveu três anos em Barreiras, na Bahia. E aos 13 anos, se mudou com o pai para o estado do Pará. O sofrimento e as agressões, segundo o Valdir, só pararam em 1998, quando o pai dele bebeu muito e desapareceu. Francisco Moreira da Silva nunca mais foi visto pela família. Ele saiu para a rua e tomou as pingas lá e aí, do nada, ele resolveu ir embora. Sem ninguém falar nada para ele, sem ninguém brigar com ele. Aí deixou nós lá, que ele que pegou o serviço. Aí eu tive que terminar o serviço, mais uns companheiros meus. Nunca mais deu notícia? Nunca mais ouviu notícia dele. Não sei se está vivo, se está morto, se ainda é nada por aí. Os parentes deles, que vocês fizeram contato, ninguém sabe o paradeiro? Ninguém sabe, ninguém conhece. Não sabe se está vivo também. Valdir diz que era impedido pelo pai de procurar notícias e informações sobre a família, que deixou em Goiânia. Quando o pai desapareceu, Valdir se mudou para o estado do Tocantins. Lá, ele se casou e teve seis filhos. Valdir diz que criou o perfil numa rede social para tentar encontrar a família dele. Em Aparecida de Goiânia, onde a família mora atualmente, a Irani, que é tia do pedreiro, também vasculhava as redes sociais em busca de pistas. A Irani começou, na verdade, em 2015, procurando pela internet, vasculhando a internet, só que não tinha pista nenhuma, jogava lá no busca, saía muitos Valdir lá. Muitos Valdir. E ninguém tinha nenhuma foto dele, nem quando era criança, né? Para a gente comparar, né? Fisionomia. Você nem imaginava como era a fisionomia dele. Não imaginava. Não imaginava essa mecha branca no cabelo, que ele tem essa mecha branca. Eu lembrava de umas manchas no corpo, né? Pois é, essa tentativa toda, desde 2015. Aí, quando chegou em outubro do ano passado, A Irani decidiu retomar, com mais intensidade, as buscas na internet. Aí você decidiu colocar lá, Valdir Nogueira da Silva. Silva, apareceu de novo muitos Valdirs, de tudo quanto é Estado, né? E aí, olha mais uma coincidência da vida, né? Quando ela buscou, apareceu um monte de Valdir. Ela pediu solicitação de amizade justamente com o Valdir. Com o Valdir, sem conhecê-lo. No meio daquilo tanto de Valdir na internet... Eu escolhi esse aqui. Se não for, eu vou bloquear de novo e convido outro. A intenção foi essa. Aí você mandou a solicitação? Justo pro Valdir. Eu deixei lá a mensagem. Oi, eu estou procurando um sobrinho, filho de minha irmã. Fui dormir. No outro dia de manhã, eu vi a resposta dele, né? Meu nome é Valdir Nogueira da Silva. Ele escreveu tudo lá, né? O nome dos pais. Naquela hora, você falou, pronto, encontrei? É, eu falei, nossa, é o nome da minha irmã, é o nome do meu ex-cunhado, né? Ô, Valdir, quando você recebeu o pedido de amizade da Irani, a princípio, você achou estranho? Eu achei estranho, porque nunca ninguém tinha me procurado, né? Assim, que estava me procurando, sobre a minha mãe, meus tis, né? Aí eu fiquei com o pé atrás, né? Mas decidiu aceitar? Aí eu aceitei, que era pra tirar a curiosidade também, né? Aí, quando você colocou as informações que ela entrou em contato, como é que foi a princípio, a reação? A gente ficou assim, meio pé atrás, mas foi boa, bem satisfeito. Quando ela passou os nomes de parentes, você já se identificou logo? Já me identifiquei, botei o meu nome, sobrenome, sobrenome da minha mãe, de todo mundo. Confirmado o parentesco, Valdir postou a notícia na rede social. Ele veio do Tocantins para reencontrar a família. O reencontro aconteceu no terminal rodoviário de Goiânia, onde Marli aguardou a chegada do filho. Esse vídeo, feito por parentes, mostra o reencontro de mãe e filho depois de quase 40 anos. Depois desse encontro, que aconteceu em dezembro, o Valdir decidiu largar tudo no Tocantins e se mudou para o estado de Goiás. Isso para ficar perto da família. O Valdir, ele trabalha como pedreiro e decidiu vir para Goiás. Por que agora, né? Já que tinha encontrado a família. É para aproveitar o máximo, né? Porque a minha infância, menor, pequenininha, foi sempre sozinha. Aí agora, depois, já na idade, eu quero aproveitar minha mãe, minhas tias, avó, todo mundo. Agora, Marli, o filho perto se mudou para cá, agora é um recomeço para vocês, né? É um recomeço. Sempre tinha uma falta no meu coração, agora estou completa. Só alegria. Está curtindo ainda? Curtindo. Não tem hora que paro e penso, não é verdade mesmo. Não dá nem para acreditar. Para ficar perto da família que mora em Aparecida de Goiânia, Valdir alugou uma casa, mas ainda está procurando trabalho como pedreiro. Ele também luta para conseguir dois aparelhos auditivos para a mulher, que é surda e não fala. Pelo que consta aqui nos relatórios, relatório médico, no receituário, com esses aparelhos, ela pode voltar a ouvir? Pode voltar a ouvir. Aí já ajuda muito, né? Para os meninos também, que às vezes está sentindo alguma dor, ela não sabe escutar, não vai escutar para saber o que é. Então, desde 2010 aqui tem o pedido, mas vocês nunca conseguiram? Nunca conseguimos, nem pelo estado, nem pela condição, porque é caro, né? No caso dela tem que ser dois. Dois aparelhos? Dois aparelhos, porque perdeu 100% a audição dela. Apesar do sofrimento provocado pelas agressões e torturas, Marli e o filho Valdir preferem esquecer o passado, marcado pela violência física e psicológica, e dedicar todo o tempo para matar a saudade e conhecer o restante da família. É zerar, agora não tem nem tempo para lembrar, né? Só encurtir meu filhão aqui. Botar uma pedra em cima e pronto. Só felicidade agora. Só felicidade. Nem lembro mais do que passei. Não quero nem lembrar. Agora só alegria. Quanto vida eu tiver, quero aproveitar meu último minuto. Vive grudados agora. Só grudados. Tem muita coisa para conversar ainda. Muita, muita, muita. Muita história para contar, Valdir? Tem muita história e quando você sentar dá um filme. Dá para fazer uma novela ou um filme. O final feliz, né? O final feliz, graças a Deus.